A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que preparar bem Aqui? Já para o próximo lugar aqui Tem informação Ok, acho que estamos no clube Ok, Geerzy, sério, o que foi isso? Bem, você estava em perigo, Uzume O meu corpo apenas se mudou E antes de eu saber Eu estava saindo do termo Nada disso importa, eu não deveria ser parte dessa equação Essa foi a sua chance O que você está fazendo para me perder? É tão loucura Isso não foi loucura E não foi uma loucura Você ainda está aqui e você está segura E isso é o que importa para mim, ok? Se eu tenho que sacrificar alguém para ir para casa Então não vale para mim Eu tenho certeza que Big Sis diria o mesmo tipo Mas então... Mas então... Como eu posso me desculpar de mim? O que eu posso me desculpar de você? Uzume... É o passado O que é importante agora é começar a planear nosso próximo passo Isso é fácil Nós vamos lá para lá e desculpar todos os últimos deles Talvez a Geirzy Talvez a Geirzy Talvez a Geirzy Ele está chegando Então, o que devemos fazer? O que é que nós devemos fazer? A currenta foe se define de o Giant Em que ela tem objetivos claros quando montando sua ataque Eu propôo que nós evacuamos essa área completamente Você realmente quer que nos fugir de ela? Não exatamente. Nós precisamos devise uma estratégia adequada de retaliação, considerando que esse foe é tão diferente do que nós enfrentamos no passado. Concurrentmente, nós também podemos considerar alternativa opções para voltar a Geirzi home. Ok, as longas nós vamos nos lutar de volta. Eu odeio ser passiva. Não se sente certo. Entendeu. Vamos voltar para a nossa base. Alguns de nossos amigos podem oferecer ajuda. Um, desculpe de interromper, mas o que você quer dizer com minha base, Suzume? Não era essa sua base? Eu acho que eu nunca mencionava isso. Essa era apenas uma base temporária que nós criamos para nossas bouts com o Giant. E não acredito que me perguntar perguntas vai me esquecer de você. Você está indo para uma longa leitura depois que nós chegamos lá, Geirzi. Por favor, me desculpe. Eu tivesse uma biografia de Velha. Eu tivesse uma coity na steam live. Eu tinha uma caixa de um coitado aqui. Eu tenho uma arforada. Eu tenho uma caixa de uma caixa de um fogo animal e eu tenho uma caixa de umASSianudio. Eu vou te derrubar de um maluco puro sério! Precisa-se! Por favor, deixe-se! Eu vou acabar com isso tudo! Vamos! Você não é meio ruim! Eu fiz isso! Nós ganhamos! A Negir é overpower. Caso você não saiba, quando eles fizeram o jogo, eles ficaram com medo de... Não quer aparecer, deve estar bloqueado. Deve ser o lugar de spawn de volta. Por isso não está dando nada. Ah, peraí, deixa eu me levar dessa minha amiga aqui, peraí, peraí, peraí. Vambora. Ó, bom boiado aí. Vambora lá, bom boiado lá. Vambora, eu tô aqui, eu tô aqui. É o que mais fácil. Ataque não é efetivo. Uh, só um desgraçado. A target confirmado. Ah! É o meu turno. A próxima? Todo mundo viu como eu fiz? Eu encontrei um item! Isso vai ficar um pouco doloroso. O que é isso? Eu vou ser seu oponente pessoal. O que é isso? O que é isso? Eita, merda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me l fazia? Regale o zero. olаци, eu vou terminar tudo. Acheque é vencado, oh! O que é isso? O que é isso? Não, o que vou fazer? Tipo, couro! Mas turma. O que foi acreditável? Isso foi acreditável, aliás? ah voltei no começo do mapa voltei no começo do mapa peraí vida que agora eu tô ocupado eu preciso de uma espécie de energia que beleza O que é isso? Como um bumbum! Jumpe! Como um bumbum! Jumpe! 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 O que é isso? Eu me desci... Eu vou acabar com isso tudo! Ok! Defeita! Eu acabo com isso! Pronto! Eu acabo com isso! Pronto! Eu tenho certeza que é um item raro que eu peguei ali. Desculpa! Você me curte? Você me curte? Desculpa! Você me curte? É um Michael Cuny! Você tem um bom gosto! Isso parece legal, certo? Como é? Yo! Eu preciso se curtir mais rápido! O que é isso? Eu encontrei um item! Eu encontrei um item! Eu encontrei um item! Não estamos ainda lá, Umeo? Isso... é muito estranho. Deve ter sido por esse caminho. Deve ter sido por esse caminho. Não se preocupe, mas parece que nós perdemos o caminho. Deixe-nos retratar os passos. Ahahahahaha! Playtime está terminando, brats! Você é aquele pop-up purple hag! Eu não sou um pop-up purple hag! Meu nome é R4. Um nome que signale a sua morte, e ringa a bellão de destruição para este mundo esperado. Este lugar não existe em qualquer mapa em existência. Como você conhece este lugar? Simples! Eu tomo a liberdade de seguirem vocês, que não tinham a sensação de cobrá-los. Porque da sua estupidez, eu consegui trapar vocês aqui em todo lugar. Então, obrigado! Obrigado! Estou assustando! Estou assustando! Estou assustando! Eu! Eu sou um homem, você... Paz, eu não sei. Eu deveria ter conhecido melhor. Esse é meu culo. Oh, você não tem que ser, Eu Mio. Eu só vamos ter que destruir ela. Não desculpa. Eu sou um homem, você é bem! Eu posso ter sido corredo. Eu talvez tenha sido corredido, mas não temos superhóis dos monstos que fight aqui. Nós podemos fazer isso! Um animal corredor não tem nada que perder. Nós vamos nos rir e rirmos seu estúpido de deslizados. Você nem vai reconhecer ela quando estamos terminando. Você também. R4, prepara-se! Sua vida vai acabar aqui! O que? O que você disse agora? Hum? Hum... Eu disse... R4, prepara-se! Sua vida vai acabar aqui! Só a primeira parte. Só diz a primeira parte mais uma vez. A primeira parte... Você quer dizer, só diz o seu nome? R4? Uma vez mais uma vez. Com um respeito. Miss R4? Oh... Desde o primeiro que eu aparei, tem sido R4, 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 ou Pop-Up Purple Hag, o pior. Finalmente. Finalmente, você me chamou por meu nome! Ah... Eu acho que ela estava bem preocupada por nosso nome-calling. Hey, R4! Since eu chamo por nome, você me mandou por você agora, certo? Claro! Você é um dos poucos... Não, o único que usava o meu nome. Isso é um descoberto descoberto. É um descoberto descoberto. É um descoberto descoberto. Eu não me lembro de trazer reenforcimentos. Geerzy, vamos começar a seriosos! Você tem isso! Ah, você vai parar de prantar como os inimigos que eu sei que você é? Eu só sou o suficiente para vocês, twerps. Precisa de morrer. A hentai, a hentai. A hentai. Eu vou fazer o corso. Meio, 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 você viu a vida da mulher, velho? Isso aqui é um hit só, né? É, quanto inimigo fodão é melhor usar. O que? Tadá, o turno do Uzume. O tempo do apocalipse está agora. Eu não vou me derrubar. Por favor, preparem-se. É o turno do Uzume. Não vou me derrubar. Eu não vou me derrubar. Com esse... Tadá, o turno do Uzume. Não brilhe com eu. O tempo do apocalipse está agora. O que? Você está totalmente consciente. Eu acho que temos que fazer isso. Por favor, use isso. O tempo do apocalipse está agora. Não brilhe com o tempo. Eu vou me derrubar. Foi um tiro. Tadá, o turno do Uzume. Tem sido o riso. Tem sido o riso. Tem sido o riso. O que você tem sido o riso. Tem sido o maio. Tem sido o riso. Tem sido o posto. Ah! Ah! Morte! Isso sube! Ozu, talvez usarei um item! Eu não tenho medo! Coloque esse MPV! O que? Consumir tudo! Ozu, talvez usarei um item! Eu acho que temos que fazer isso! Sim! Por favor, prepara-se! Espírito! Por favor! Por favor! Ozu, talvez usarei um item! Eu não tenho mais dúvidas, Lord! Eu não tenho mais dúvidas! Não é ruim! O que? Você fez algo? O que? Ok! Eu vou calcular! Por favor, prepara-se! Ah! Estou muito cansado! O que? Você fez algo? Não! Tudo bem! Eu vou bater! Eu vou te tacar! Eu não vou facilmente! Achei! Não! Não é ruim! Eu vou me responder! Eu não vou responder! Ainda bem que a vagabunda não atacou. Aqui, tenha isso. Obrigado, obrigada. Ruins, ouch! Tudo bem, eu vou conversar. Eu acho que é muito projeto no canal, mas... Não esqueci nenhuma. É que eu tô gravando e editando. É fácil fazer. Espera! Acertei aror. Por favor, estande, Azuma Tennovo! O que é ela? Eu vou te mostrar a minha força verdade! Transformação completa! Aqui você vai! Obrigada! O tempo do Apocalypse está agora! Pega a responsabilidade! Eu posso fazer isso também! Eu vou sonhar! O que? Pega a responsabilidade! Eu acho que temos que fazer isso! Pega a responsabilidade! Não é ruim! É o turno de anime! Não é ruim! Fulgão! Pega a responsabilidade! Não é ruim! Aqui eu venho! É você que faz algo! Não é ruim! A responsabilidade! Eu sou a deita da pena! Eu sou o que vai destruir o game e destruir ele! Eu sou o próximo! Eu não posso! Desculpe! Eu estou em um game ovo! Neptune Blackout! Eu não tinha visto o game ovo de jogo ainda! Eu não tinha visto o game ovo de jogo ainda! Para te confidar! Curtir a página! Mandar e-mail para mim! Comenta! Traz tudo para nós! Os calendários do canal! Eu vou estar postando semanalmente lá no Facebook! Então se você quer saber o que vai ter na semana! Mandar lá no Facebook! Logo sai um quadro de aviso aí! Já deve ter saído! Não sei! Estou bem confuso! Para vocês aí! Para você saber o que vai ter de novo no canal! Então pessoal! Falou! Valeu! Até mais! Fui! Tchau! 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 Tchau!